Olá, meus queridos, a gente está falando sobre um tema muito interessante, que é a síndrome pós-COVID. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa síndrome pode acontecer em qualquer pessoa, pessoas que tiveram casos graves e pessoas que foram assintomáticas. Não interessa a gravidade do problema, a síndrome pós-COVID pode acontecer. A importância dos familiares e também do paciente em observar qualquer coisa diferente que ele era assim e depois da COVID ele ficou de outra forma. Então, essa mudança de comportamento, de sintomas, de cansaço, de fadiga, de esquecimento, de tremor, fraqueza, alteração do apetite, alteração do humor, alteração do sono, todas essas manifestações que você não tinha antes de ter COVID, isso é síndrome pós-COVID. Então, uma vez que você consiga perceber a diferença de como era e de como está, isso deve ser participado a um profissional de saúde. Nós, reumatologistas, nós somos um clínico geral. Nós conhecemos o organismo melhor do que a grande maioria dos outros colegas, uma vez que as nossas doenças podem afetar de ponta a ponta. Então, se você tem aquele reumatologista de confiança, ele deve ser o seu porto seguro. Há doenças que podem ser agravadas com a COVID e há doenças que podem ser atenuadas com a COVID. Há remédios que ajudam você, remédios antirreumáticos que ajudam você a não entrar no caso grave e há determinados remédios que podem piorar os casos graves. O reumatologista, mais uma vez, saberá orientar. Não acreditem, por favor, naquelas pessoas que recomendam tratamentos milagrosos. A questão da bebida alcoólica pós-vacinal é conversa fiada, não tem absolutamente nenhuma relação. É óbvio que você ficará alcoolizado. Isso pode deprimir o seu sistema imune, mas não uma bebida social. Por favor, não há nenhuma relação entre as coisas. Determinados remédios, como cloroquina, ivermectina, zinco e vitamina D, não tratam, não previnem que você pegue o SARS-CoV-2. Uma vez que você tenha qualquer sintoma, deve procurar, sim, um agente de saúde, uma UPA, um posto ou um hospital. Deve manter o isolamento. Qualquer pessoa que na sua casa tenha tido COVID, todos que tiveram contato estão com COVID. Não é que podem estar, estão. Por isso que nós estamos numa pandemia. Então, tudo isso, tudo isso, para que você não tenha que escutar falar sobre síndrome pós-COVID, que pode ser desde uma queda de cabelo, até uma unha fraca, até um problema do pulmão, até um problema no coração, um problema no pâncreas, no fígado, no rim, em qualquer outro órgão do seu corpo. Proteja-se, por favor, vacine-se, por favor. É um prazer estar com vocês aqui. Eu espero ter podido ajudá-los, que todos tenham um ótimo final de semana e que vocês tenham muita saúde e que nenhum de vocês experimentem a síndrome pós-COVID. Uma boa tarde e até a próxima oportunidade com vocês. Um beijo. Obrigado. 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 Obrigado.